O Natal está chegando e muitas crianças já começaram a receber os presentes do Papai Noel dos Correios. Mas o prazo final para adotar uma cartinha e fazer uma criança feliz vai até 16 de dezembro. A música foi ensaiada pelos pequenos para homenagear o visitante do dia, o Papai Noel. Há mais de 30 anos, o Papai Noel dos Correios faz a alegria das crianças. Os pedidos são os mais variados e chegam em cartinhas com caligrafias desalinhadas ou em desenhos coloridos. Eles se empenharam muito em escrever uma história para o Papai Noel, cativando o Papai Noel que ele realizasse o sonho dele. E muitos deles colocaram o pai, mães, desenharam. Foi bem interessante a escrita das cartinhas. E o bom velhinho não esquece de ninguém. Hoje chegou o momento de cumprir a promessa e atender aos 96 pedidos dos estudantes dessa escola rural no Distrito Federal. O Papai Noel contou com a ajuda dos padrinhos do Supremo Tribunal Federal. Os servidores do órgão adotaram os pedidos da escola e ainda vieram para ajudar na entrega dos presentes. O mais gostoso é trabalhar com as pessoas com esse projeto, né? O Correio, o carinho que eles têm com as crianças, nós também, os colaboradores do STF. Então foi muito gostoso. E esse ano, o Papai Noel manteve a magia do Natal e não decepcionou ninguém. Eu não pedi tanta coisa assim, não. Eu só pedi uns lápis, borracha e apontadão. E aí ele te deu tudo isso? Aham. Quase 103 mil cartas já foram adotadas na edição deste ano da campanha. E ainda dá tempo de adotar uma cartinha e realizar os sonhos de uma criança. Para saber mais como, é só entrar no blog do Papai Noel, dos Correios. Cerca de 99 mil cartinhas ainda esperam adoção em todo o país. Os pedidos das crianças variam entre bolas, bonecas, calçados e materiais escolares. Vamos lá. Obrigado.